Fala aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando um passo simples aqui, eu tô com essa máquina aqui, vou instalar o sistema nela e ela dá esse erro aqui ó, o erro é não é possível instalar um Windows no local escolhido, verifique a unidade de mídia, saiba mais, essa 0x80 3024, então vamos fazer o seguinte, vamos lá na BIOS, vou fechar isso aqui, vamos fechar, vou entrar na BIOS desse computador, a sua pode ser ESC, pode ser outra tecla aí para entrar na BIOS tá, vou apertar F9 para restaurar todas as configurações ó, vou clicar em ES para redefinir, vamos verificar se o HD está como prioridade ou não, quem tem que estar como prioridade é o pendrive tá, não é o HD, no caso vai ser o pendrive que está com o Windows. Vamos dar um F10 e vamos salvar. Lembrando que os dois primeiros passos podem resolver o seu problema aí tá, mas Anderson, se for um notebook, notebook, se for um notebook você vai ter que abrir o notebook e fazer esse procedimento, aí no caso você pode tentar esse de estar resetando a sua BIOS primeiramente aí, para o seu HD voltar como primário. vamos desligar, desconectar o HD, vou atualizar, ele vai sumir, vou ligar o HD novamente e vou atualizar novamente. Então, podia ser esse aí também nas configurações da BIOS, eu estou deixando aí todas as dicas aí que pode te ajudar a resolver esse probleminha aí, isso aí pode ser o cabo SATA também que tá ruim, muda de lado também, se tiver uns quatro aí, você já vai trocando e testando, tenta mudar o cabo SATA, muda a entrada da fonte, coloca a outra aí, porque às vezes pode dar pau em uma dessas ligações, tá bom? Agora, se nada resolver, o que que você faz? Você vai ter que pegar esse HD aí e formatar ele em outro computador, se você ativar outra máquina aí, você desliga a outra máquina, coloca o seu HD, liga ele, liga ele, inicia o outro computador pelo HD que já tá com o sistema bonitinho, funcionando, rodando, vai lá no disco C, encontra esse HD, se não aparecer vai no gerenciador de dispositivos, dispositivos, pra ver se ele tá lá, formata esse HD e depois volta pra cá, pra você continuar a instalação do Windows. Se for notebook, você vai ter um trabalho grande aí de precisar abrir esse notebook, lá no canal tem vídeo ensinando a abrir o notebook também. Então é isso aí pessoal, espero que a dica de hoje tenha te ajudado, deixa seu like aí, se inscreve no canal, um forte abraço, Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho